Foi na rua Ercília Corona, no bairro Jardim Primavera, que estes dois veículos acabaram se envolvendo no acidente. Uma equipe do SAMU foi acionada para socorrer ao motorista do Fusca, que sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento da cidade. No Cinturão C3, nenhuma pessoa ficou ferida e dispensou atendimento.